Bom, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer essa parceria da Instituição Fiscal Independente, que eu tenho a honra de dirigir junto com o Daniel Cury, o Josué Pelegrini, e com o IDP, Instituto Brasiliense de Direito Público, e aqui temos a honra de ter o ministro Gilmar Mendes também, representando o IDP, que deve fazer suas considerações iniciais, teve a gentileza de participar agora no começo dessa nossa live. O tema desse nosso debate de hoje é o financiamento da crise do coronavírus. Nós convidamos para falar sobre esse assunto o ex-ministro da Fazenda, nosso sempre-ministro Maílson da Nóbrega, com quem tive a honra de trabalhar na tendência das consultoria, também nessa área de finanças públicas, macroeconomia, o Josué Pelegrini, que é diretor da IFE, consultor do Senado, o professor Márcio Roland, representando também a Fundação Getúlio Vargas, a Escola de Economia de São Paulo, sempre um parceiro importante nosso da IFE, e a Mônica Debole, que dispensa apresentações, é nossa conselheira, membro do Conselho de Assessoramento Técnico. E antes da gente começar esse debate, propriamente dito, eu gostaria de passar a palavra para o ministro Gilmar Mendes, cumprimentando mais uma vez, sobretudo pelas iniciativas que o IDP tem tido nesse momento de crise, para fomentar o debate jurídico e também o debate econômico, de administração pública. Então, para nós é um prazer, ministro, eu passo a palavra para o senhor. Obrigado, Felipe. Eu queria cumprimentar a todos, cumprimentar o professor Maílson da Nóbrega, nosso ministro Maílson da Nóbrega, Mônica Bonli, o Márcio Roland, o Josué Pelegrini. Cumprimentar você, Felipe, por essa iniciativa. Acho que é extremamente importante. Temos feito um esforço para, na medida do possível, participarmos desse debate, e incetarmos esse debate num momento tão crucial e tão desafiador para todos nós, em que temos, como alguns têm observado, um acúmulo de crises, um coquetel de crises, porque só já a pandemia já seria um desafio suficiente, mas isso se associou a esse remédio que envolve a paralisia da economia. Isto traz uma brutal crise econômica. E nós estamos, além do mais, cultivando uma crise política. Portanto, temos, de fato, um coquetel de problemas que precisamos arrostar e desafiar. Eu acho que a academia tem que se debruçar sobre isto e tem que discutir, a política tem que discutir. Eu acho que todos nós estamos obrigados a nos debruçarmos sobre esses desafios para que possamos superar esse conglomerado de crises. E, oxalá, como em outros momentos, nós possamos superar. Ainda recentemente, eu estive com o ministro Maílson da Nóbrega, fazendo com ele uma entrevista, um levantamento sobre o processo constituinte. E ele deu um depoimento muito expressivo daquele momento, certamente muito desafiador, mas talvez, ministro, não tão desafiador como este, em que temos tantas idiosincrasias e tantas peculiaridades. Mas eu queria deixar esse voto de boas-vindas e de sucesso a essa iniciativa e cumprimentar. Eu acho que, no Congresso, a IFE é uma instituição, eu acho que é um experimento institucional que está dando certo. Eu acho extremamente importante. Ainda recentemente, eu conversava com o presidente Rodrigo Maia e dizia que teria que ter mais modelos semelhantes a autoridades com esse porte e com essa leveza que permite que, sem grande burocracia, se façam trabalhos com grande repercussão e com grande seriedade. Eu vou me despedir aqui, porque eu tenho que passar para a sessão, mas gostaria de deixar esses votos. Considerem todos saudados e abraçados. Muito obrigado. Obrigado, ministro, pela generosidade das palavras. Para nós, da Instituição Psicário Independente, é muito importante esse reconhecimento. A IFE começou em novembro de 2016, já tem um reconhecimento externo também da OCDE e tem publicado trabalhos aí também com uma repercussão importante na imprensa, que é um medidor importante, um indicador importante para medir essa eficácia do trabalho da instituição. Então, agradeço mais uma vez e comento agora um pouco sobre o nosso tema de hoje, o financiamento da crise do coronavírus. Nós vamos começar com o ministro Maílson da Nóbrega. Cada um vai ter 15 minutos de fala. Nós temos aí quatro speakers. Então, isso dá mais ou menos uma hora, uma hora e dez de debates, de explanações iniciais. Depois, o Daniel Cury e eu vamos colocar algumas questões, alguns pontos a partir das falas, para estimular um pouco o debate. A verdade é que nós estamos num contexto de crise em que a dívida pública, neste ano, deve aumentar 10% do PIB, pelo menos. É um déficit primário que deve ficar, pelas contas da IFE atuais, em torno de 720 bilhões de reais, com o peso total das medidas de combate à crise da ordem de 6% a 6,5% do PIB de impacto primário. Isso inclui medidas do lado da receita, como os diferimentos de impostos, e as medidas do lado da despesa. No caso, a maior despesa, nesses 6% do PIB, são os 154 bilhões do benefício emergencial. Então, dado esse contexto, eu gostaria de passar logo a palavra para o ministro Maílson, agradecendo mais uma vez pela participação, que certamente engrandece aqui o nosso debate e a nossa iniciativa. Muito obrigado, Filipe. Boa tarde. Boa tarde, Mônica. Boa tarde, Márcio. Daniel, Josué. Estou muito honrado com o convite. Olha, eu acho que nós vamos ter duas preocupações ao longo dos próximos meses. A primeira é de como fazer a economia recuperar o mais rapidamente possível, não é objeto do nosso debate aqui. E o segundo, a situação fiscal pós-pandemia. Pelo próprio cálculo do Filipe, nós devemos ter um déficit primário este ano da ordem de 8% do PIB, além do 1,64% que já era do programa, mas esses adicionais. Mas já tem gente falando em 9% do PIB. Isso indica que a relação entre a dívida e o PIB vai se situar na região de 90%, 92%. E o último dado que eu vi da média dos países emergentes, essa relação é de 53%. E como a gente sabe, a relação dívida-PIB é o principal indicador de solvência do setor público e olhado com muito interesse por investidores e particularmente por agências de classificação de risco. A gente viu declarações da S&P esta semana sinalando que as fragilidades do Brasil estão no seu desequilíbrio fiscal e no crescimento da dívida. E talvez por isso a S&P já reduziu a perspectiva que tinha sobre a nota de crédito do Brasil, que passou de positiva para neutra. Duas semanas atrás a FIT mudou também de neutra para negativa. Eu acho que o que a gente tem que começar a discutir seriamente é como financiar ou como lidar com esse acréscimo gigantesco, digamos assim, de endividamento público. A relação dívida-PIB dará um salto de 15 a 17 pontos percentuais. Eu acho que não cabe pensar que tudo vai voltar ao ponto de partida inicial. Ou seja, houve a crise e agora vamos fazer as reformas e tudo bem. Eu tenho a impressão que essa é uma visão pouco realista. Me parece aquela da empresa que está dando prejuízo, mas tem uma boa marca, tem uma boa gestão. Por uma série de razões, ela começa a dar prejuízo e ela tem um acordo com os bancos, em que os bancos entendem a situação, compram o programa de ajustes dessa empresa e financiam adicionalmente as suas atividades. Só que no meio desse processo acontece uma desgraça. A empresa é atingida por um incêndio, digamos assim, que destrói parte do seu parque fabril. A situação é outra. Não há mais o que falar no programa original. Tem que ter um novo patamar de ajuste. É nisso que nós estamos. O Brasil precisa dar um sinal à sociedade nossa, brasileira, mas também aos investidores e avaladores de risco no mundo inteiro, que temos um programa para absorver essa dívida, esse acréscimo de dívida. E, na minha opinião, não tem como fazer isso com corte de despesa. O Felipe me mandou outro dia, eu vi no site também da IFE, a disponibilidade, a margem de manobra fiscal para este ano, se não me engano, está em 123, 125 bilhões de reais. Estamos falando aí de 1,5% do PIB. Se paralisasse todas as atividades do governo, nas quais ele tem, digamos assim, flexibilidade orçamentária, isso significaria uma contribuição relativamente pequena para o gigantesco problema de absorver o custo da crise. E, portanto, na minha opinião, nós vamos ter que considerar seriamente um aumento da carga tributária. Não tem que se falar em aumento de carga tributária agora, porque isso significaria fragilizar as empresas, fragilizar as pessoas, mas temos que pensar seriamente nisso no pós-crise. E esse aumento de carga tributária tem que ter algumas características na minha avaliação. Em primeiro lugar, não pode recorrer a impostos sobre o consumo, ICMS, ISS, PIS, COFIS, IPI e assim por diante, porque, como a gente sabe, são impostos regressivos. Eles penalizam o proporcionamento maior, mais as classes menos favorecidas. E estas estão pagando o maior preço da crise enquanto ela se desenvolve. Não é razoável esperar que se possa imputar aos menos favorecidos, aos pobres, um custo adicional para lidar com o problema de como lidar com o aumento do gasto na pandemia. Eu acho que tem que ser uma tributação sobre as classes mais favorecidas com a utilização de imposto de renda, imposto sobre a propriedade e, neste caso, imposto sobre a riqueza. Eu, particularmente, sou contra a ideia do imposto sobre grandes fortunas, mas acho que tributar a riqueza, neste momento, parece ter alguma justificativa. Uma característica de um programa como esse seria de que é um aumento temporário da carga tributária destinado exclusivamente a reduzir o endividamento público, ou seja, a gerar, ao longo de alguns anos, superar os primários robustos. Outra característica de um programa como esse é que não poderia haver partilha de recursos com estados e municípios, a não ser para pagar dívidas de cada ente da federação. Não faz sentido um programa de emergência para devolver sustentabilidade à dívida pública com a partilha natural em momentos de normalidade entre entes subnacionais. Também não poderia haver a vinculação de recursos para a saúde e educação, por mais importantes que elas sejam. Portanto, eu diria que esse programa estaria associado a um plano de longo prazo, de longo prazo, digamos, 10 anos, com uma evolução ano a ano e com metas. Por exemplo, a meta seria reduzir, por exemplo, 15 pontos percentuais na relação dívida-PIB. Portanto, é como se fosse um orçamento, um programa de guerra, porque é nisso que estamos falando. É uma guerra sobre o inimigo invisível que vem causando estragos fiscais relevantes no país e no resto do mundo. E, finalmente, um programa dessa natureza, se acaso viesse a ser adotado pelo governo, ele precisaria de contar com a liderança eficaz. O presidente da República teria que mostrar qualidades para agir em três frentes, a meu ver. A primeira frente, o de mobilizar a sociedade para aceitar esse programa. A segunda frente seria de articular com o sistema político o apoio do Congresso às medidas que seriam necessárias para pôr o programa em pé. Isso implica compartilhar o poder para formar uma base parlamentar coesa e majoritária. E, finalmente, gerar as mensagens para a sociedade de serenidade, equilíbrio, inclusive para se contrapor às reações que virão dos diversos setores atingidos. Eu imagino que os segmentos mais favorecidos do setor público, altos salários do Judiciário, do Ministério Público, do Poder Executivo, do Poder Legislativo, teriam que dar uma contribuição adicional. E, certamente, se mobilizarão muitos desses segmentos contra as medidas. E não é muito claro, para mim, se nós dispomos, nesse momento, desta liderança. É isso. Doutor Maílson, agradecer pela sua fala. Eu acho que nos permitiu ter uma visão geral do problema. O ponto um é que há um gasto importante a ser realizado esse ano. A dívida, pela sua avaliação, até um pouco mais pessimista do que a da IFE, deve aumentar bastante nesse ano de 2020. E o que o governo precisaria fazer é mobilizar mundos e fundos para que a sociedade e os atores importantes entendam que vai ser preciso uma redução dessa dívida num determinado prazo, a partir do após-crise. Essa é uma grande tarefa. Vai ser muito difícil de ser implementada, de ser realizada. mas eu acho que o senhor coloca o ponto central, aquilo que está em jogo nesse momento. E vai ser importante, até na hora da discussão, a gente explorar um pouco mais alguns dos tópicos que o senhor trouxe. Agradeço mais uma vez pela explanação. O nosso segundo palestrante vai ser o Josué Pelegrini, da IFE, trazendo alguns números sobre a conta única, que é um dos instrumentos sendo utilizados agora pelo governo para financiar uma parte do déficit. A gente sabe que o Tesouro tem uma certa dificuldade de colocar títulos pré-fixados nesse momento. O prêmio que o mercado exige é elevado, começa a ser mais elevado. Então, esses instrumentos alternativos voltaram à tona. E aí o Josué vai colocar um pouco a visão da IFE e alguns estudos que ele tem feito sobre esse assunto. Então, passo a palavra para ele, agradecendo também pela disponibilidade. Obrigado, Felipe. Cumprimento a todos os que estão nos ouvindo, aos colegas aqui, a Mônica, o ministro Maílson, o Márcio, o Daniel. Bem, o ministro fez uma exposição apontando uma estratégia para a solução dos nossos problemas no pós-crise, uma visão ampla que abarca o médio e longo prazo. Eu vou fazer uma apresentação bem mais focada nos próximos meses, até o final do ano. são mais sete meses e meio, que eu acho, aliás, que vai ser um período dos mais importantes, mais desafiadores na história do Brasil. Então, eu vou me ater basicamente a esse período e a questão do financiamento, do combate ao coronavírus e as outras demandas também que já existiam e que continuam existindo. O coronavírus só acrescenta esse elemento, esse problema enorme para nós. Então, me permita, como título de referência, colocar um número que eu entenda que é uma estimativa, lógico, da necessidade de financiamento que nós temos para os próximos meses. Estou falando aqui de 1º de maio até 31 de dezembro. O número que eu apresento é de 1,2 trilhão de reais, que é composto de 734 bilhões de déficit primário do governo central, no caso, e mais 461 bilhões de rolagem da dívida pública, tanto a dívida interna como a dívida externa. A dívida externa desses 461 bilhões corresponde a apenas 16 bilhões, o grosso da dívida interna. Então, somando o déficit primário a essa necessidade de rolagem, essa rolagem que eu me refiro é de maio a dezembro, com uma grande concentração entre julho e outubro, principalmente de títulos prefixados, mas também selicados e pelo IPCA. E esse déficit que eu estou apresentando, 734 bilhões, ele é o déficit que a IFE atualmente entende como sendo o déficit. Na verdade, a nossa estimativa atual é de 672 bilhões. Como é que se chega a esses 734? Tem um acréscimo também de um possível aumento de prorrogação de algumas das despesas que podem ocorrer ainda, em especial ao auxílio, o que daria 826 bilhões. Mas o mês de abril já passou. Como eu estou falando de maio para frente, eu estou tirando um mês. Por que eu não estou tirando os quatro meses? Porque, de janeiro a março, já foi e o resultado foi praticamente zero. Então, esses 826 bilhões, ele se refere a um déficit que vai se consumar ao longo dos próximos oito meses. Tirando abril, seria basicamente um nono desses 826 bilhões, resulta nos 734 bilhões que eu estou levando em conta. mais 461 bilhões, 1 trilhão e 200. Então, essa eu creio que é um número aproximado, uma referência da necessidade de financiamento nos próximos meses. como é que isso pode ser feito? Para comentar sobre isso, me permitam colocar como farol para como isso pode ser feito o que já aconteceu nos últimos dois meses, março e abril. e em março e abril a gente viu que tem uns personagens centrais nessa questão do financiamento, em particular a conta única e as operações compromissadas. Então, eu vou aqui colocar um slide que contém os números dessas duas variáveis. está aí, Felipe, o slide? Está o slide aí, né? Exatamente, está sendo visto. Está certo. Vou só ampliar aqui. Bem, o que que são esses números aí? Eu tirei dos fatores condicionantes da base monetária, tá? E é a soma de março e abril, né? Que é já um período já pós-crise. E, em vez de colocar a base monetária, né? Como o elemento central, eu coloquei as compromissadas no centro, tá? O que que são os vermelhos e os verdes? Os vermelhos do lado esquerdo são os fatores que estão levando à expansão das operações compromissadas. E, do lado direito, são os fatores que estão levando à contração, à redução das operações compromissadas, né? Esse 196, 6,4 bilhões é o que aumentou as compromissadas nos dois meses, considerando-se o efeito líquido de todos esses fatores, né? É bom salientar que nós vivemos num regime de metas de inflação, então, as operações compromissadas, elas são utilizadas para tirar o excesso de liquidez ou recolher o excesso de liquidez que leve a taxa de juros para a meta que o Banco Central tem, meta essa, por sua vez, que é definida para alcançar a meta de inflação, né? Então, a operação compromissada é como que uma variável que ela serve para fazer o ajuste no final em função de todos os fatores que estão atuando para contrair o expandir a base, né? Então, o que a gente constatou em março e em abril? Que os grandes fatores que levaram à expansão das compromissadas foram a conta única e os títulos públicos. Conta única, 115 bilhões, títulos públicos, 210 bilhões. O que que é a conta única? O governo, ele está utilizando, né? Por meio de saques da conta única, ele está pagando, né? Os compromissos, as despesas que estão ocorrendo nesses dois meses, né? Uma boa parte já em função das medidas de combate ao coronavírus, né? Os títulos públicos, por sua vez, que estão mais abaixo, 210,4 bilhões, eles levaram, o que que corresponde a isso? Há uma rolagem, a forma como foi feita a rolagem dos títulos públicos em março e abril. A rolagem, a emissão de títulos, ela foi muito menor do que a, do que os resgates, né? Por conta disso, foi necessário fazer saques na conta única, né? Para suprir essa diferença de resgate em relação às emissões. E esse valor somado deu 210 bilhões de reais. Ele não, ele também saiu pela conta única, mas ele não está incluído no 115, tá? O 115 é livre das operações com títulos, né? Então, o que que está acontecendo com essas duas contas vermelhas? O governo está, por meio de saques da conta única, ele está financiando os gastos e os títulos públicos que não estão sendo emitidos em relação aos resgates. Isso está elevando à expansão da liquidez da economia e o Banco Central está recolhendo por meio de operações compromissadas, né? Isso pelo lado vermelho, daqueles que estão obrigando à expansão das compromissadas. Pelo lado da direita, os verdes, nós temos os que estão ajudando a contrair as operações compromissadas, né? No caso, o elemento central aí são as operações externas, que nada mais são que as vendas de reservas internacionais que estão sendo feitas pelo Banco Central para conter os excessos lá no mercado de câmbio, né? O Banco Central vende os dólares, recolhe a liquidez, né? E aí ele repõe de novo a liquidez, né? Por meio de resgate de operações compromissadas, o que deu 129,4 bilhões. E por fim, a moeda, 33,5 bilhões, né? Isso é, digamos assim, vamos chamar de um ganho, né? Foi o que o mercado aceitou ter a mais de moeda no período, portanto, de certa forma, como esse aumento já talvez seja um pouco a mais do que haveria em condições normais, portanto, de certa forma, embora numa intensidade menor em relação aos outros fatores, já está havendo em alguma medida um financiamento monetário na economia, mas aí um ganho realmente de financiamento, porque como é o... Porque houve, na verdade, um aumento da demanda para moeda, né? Nesses dois valores. Aliás, já tenho visto notícias do Banco Central de encomendar mais papel moeda para a casa da moeda, né? Aparentemente, pode ter havido e pode continuar ocorrendo um aumento, um pouco de aumento da demanda por moeda nessa situação, né? Mas, de qualquer forma, é um montante ainda reduzido em relação aos demais, né? Então, a grosso modo, o que tem ocorrido é isso, né? A compromissada é resultante da ação de todos esses outros fatores. Bem, muito bem, mas isso aconteceu em março e em abril. no que que isso ajuda para a questão do financiamento lá do 1,2 trilhão que eu comentei anteriormente, né? Aí, a gente percebe que esse procedimento ele é intensivo em uso da conta única e intensivo em uso de compromissadas, né? Então, é importante ver o saldo dessas contas e onde eles podem chegar se algo similar a isso continuar ocorrendo nos próximos meses, né? E aí, eu passo para esse segundo item, né? desculpe esse aqui, né? Bem, então, são 1,2 trilhões, tá? Como eu falei lá, as operações externas elas estão ajudando, né? A evitar uma expansão maior das compromissadas. Em que medida isso pode continuar ocorrendo, né? Bem, se a gente supor uma venda de reserva de 6 bilhões por mês, né? a um custo de 5,80, nós temos aí daqui de abril até dezembro 278 bilhões de reais, tá? Pode parecer muito, mas se for considerar que de agosto a dezembro do ano passado foi vendido 7,4 bilhões, ou seja, antes da crise, 7,4 bilhões por mês de dólares, né? 6 bilhões nesse período de pandemia de maio até dezembro não parece uma quantia elevada, 5,80 o mercado já chegou a esse nível, então nós temos 278 bilhões de reais. Então, esse montante seria o efeito das operações externas de contenção das compromissadas tirando aquele que já ocorreu de março e abril que apareceu na tabela anterior no desenho anterior isso seria para os próximos oito meses. Então, tirando do 1,2 trilhão esses 278 bilhões a gente chega à necessidade restante de 917 bilhões ou 1,2 trilhões que é isso daqui menos 278 cerca de 13% do PIB. Esses 917 bilhões esses sim eles terão pelo andar da carruagem que ser trabalhados na gestão da dívida pública e das operações compromissadas. Aquelas providências todas que o ministro colocou são providências que vão ter que aparecer como solução para os problemas da necessidade de financiamento do país no médio e longo prazo mas nós estamos tratando aqui dos próximos meses. E como que poderia qual seria um possível cenário para o tratamento desses 917 bilhões? Aí, como eu falei o modelo que tem sido empregado nos últimos dois meses ele é intensivo em uso da conta única e qual é o valor da conta única? A gente estima que no final de abril ela tenha chegado a 1 trilhão 1 trilhão e 55 bilhões de reais que nada mais é que o saldo de março 1,235 mais a remuneração menos o que já caiu a conta única no mês de abril sempre lembrando que eu estou associando aqui de maio a dezembro então o saldo da conta única a estimativa que temos é que no final de abril ela chegou a 1 trilhão e 51 bilhões de reais o que é superior a 917 bilhões de reais então a primeira vista parece que há munição suficiente para continuar aquele procedimento de utilização da conta única e uma rolagem reduzida de títulos usando os saques na conta única aí um problema de fontes porque o saldo da conta única infelizmente ele tem um monte de caixinha que nem o orçamento então é preciso ver em que medida essas caixinhas podem atrapalhar o uso desse saldo dessa conta única para a rolagem da dívida e para financiamento dos gastos eu, o Felipe Salto e o Daniel Cunha nós estamos analisando tentando analisar um pouco melhor em que medida essas fontes elas podem atrapalhar um pouco esse processo aí pode-se alegar também que não convém utilizar todo o saldo da conta única porque afinal de contas se eu usar um trilhão para financiar lá os 917 bilhões vai sobrar muito pouco vai acabar com o colchão de liquidez mas aí eu lembro que já tem 500 bilhões de reais acumulados em resultado do Banco Central para ser eventualmente transferido para a conta única do Tesouro Nacional em caso de necessidade cabe lembrar que a lei que foi aprovada no ano passado ela está retendo o resultado do Banco Central com a reserva patrimonial do Banco Central mas o artigo 5A diz que em caso de necessidade em caso de restrição severa de liquidez esse montante de 500 bilhões de reais por decisão do Conselho Monetário Nacional pode ser transferido para a conta única e coincidentemente esses 500 bilhões de reais é mais ou menos o vencimento dos papéis no primeiro semestre do ano que vem de tal modo que mesmo usando esse um trilhão aqui esse ano esses 500 bilhões de reais forneceriam um colchão de liquidez para a rolagem dos títulos que vão vencer no primeiro semestre do ano que vem e a regra que o Tesouro tem utilizado para a formação de colchão de liquidez é mais ou menos essa seis meses de vencimento de dívida né então aparentemente os valores aí apontam né uma compatibilidade né de uma utilização desse procedimento no transcorrer dos próximos meses né e aí o que acontecerá com a operação compromissada nesse processo né ela numa hipótese extrema de não ter rolagem nenhuma da dívida mobiliária né dos 461 bilhões lá que eu me referi que vencem esse ano ainda ela chegaria ao final do ano em 31,4% do PIB 2 trilhões 213 bilhões né que nada mais é que os 1 trilhão 195 o saldo de março mais o que ela aumentou em abril mais os 917 bilhões de necessidade de financiamento né agora é óbvio que isso é uma hipótese extrema né caso a rolagem seja de 50% da dívida mobiliária lembrando que em março a rolagem foi de 20% né a emissão foi 20% dos resgates mas foi um mês extremo tá de adaptação à crise em abril já chegou a 40% tá então 50% é uma hipótese plausível de rolagem de títulos nos próximos meses né caso isso ocorra essa rolagem de 50% o impacto sobre as compromissadas né o efeito do resgate em relação às emissões ele seria menor e as compromissadas chegariam a 28,3% do PIB ao final do ano né seria realmente um aumento bastante expressivo dado que em dezembro ela foi de 13,1% do PIB ela poderia chegar nessa hipótese de 50% da rolagem a 28,3% do PIB né esse digamos assim é uma mudança do perfil da dívida que a gente tem que aceitar nos próximos meses é de se esperar que numa situação com tal gravidade né o perfil da dívida sofra alguma deterioração até o final do ano e uma dos indicadores de deterioração é o aumento é uma redução do prazo e uma concentração nas compromissadas o que provavelmente deverá ocorrer né e esse 50% que eventualmente se role dos títulos mobiliários ele também deve ter uma mudança de composição eventualmente com uma maior participação de Selic porque é mais difícil de chegar a um preço na queda de braço com os investidores né um preço aceitável para os papéis pré-fixados e corrigido pelo IPCA então é bem possível que haja também uma mudança desse perfil da dívida mobiliária com uma maior participação dos Selicados e com um encurtamento de prazo né eu acho que é um custo a se pagar nesse contexto né e ainda bem que a gente tem esses instrumentos né costuma-se falar mal né das compromissadas e LFTs eu acho que até esse julgamento ele até tem uma certa razão em períodos de normalidade mas né nessa situação que nós estamos com esse grau de gravidade ainda bem que a gente tem esses instrumentos né LFT e as compromissadas para segurar essa liquidez toda no financiamento da dívida pública né é óbvio que tem que ter tomar alguns cuidados especialmente em manter a rentabilidade relativa desses fontes de financiamento em relação a todas as outras opções que os investidores tem de investimento né aí é preciso tomar um cuidado fazer aquela libragem com cautela da redução da Selic por exemplo mas aí eu acho que eu já estou me estendendo demais né Felipe então eu vou deixar essa questão final eventualmente para para outras considerações que haja tempo de fazer muito obrigado por atenção de todos excelente Josué obrigado pelas considerações essa análise que Josué faz envolvendo a conta única e esses instrumentos não muito conhecidos de financiamento do déficit público eles agora vão precisar entrar na agenda do dia a dia de análise de quem analisa as contas públicas porque não vai ser só emissão de título vai ser muito mais o uso de tudo aquilo que ficou depositado de anos anteriores mais o lucro do Banco Central da conta única para que se possa ajudar nesse financiamento agora não existe mágica o efeito em última instância como Josué mostrou é de aumento seja das operações compromissadas seja da dívida mobiliária do Tesouro Nacional a grande questão que se coloca é vai haver dificuldade ou não para uma expansão de dívida tão grande como acontecerá nesse ano o cenário digamos assim mais provável é esse que o Josué expôs no sentido que vai haver um encurtamento da dívida e uma maior indexação a Selic nos parece o mais razoável por enquanto a partir das análises que a gente tem feito então obrigado mais uma vez Josué passo para Mônica a Mônica de Bolli que é a nossa conselheira membro do conselho de assessoramento técnico da IFE é um órgão que foi instituído pelo presidente do Senado Davi Alcolumbre de acordo com a legislação que criou a instituição a Mônica vai falar um pouco de outras alternativas do financiamento do déficit ela escreveu recentemente um artigo sobre a possibilidade do Banco Central entrar emitindo moeda e aí a gente quer saber quais são as consequências se isso é realmente viável como que ela enxerga a passagem pela crise e o financiamento dessa crise ao longo de 2020 obrigado Mônica obrigado Felipe obrigado a todos obrigado ministro Maílson Josué Daniel Márcio um prazer estar aqui com vocês discutindo esse tema que é evidentemente de extrema relevância e urgência para a gente pensar como é que a gente vai atravessar esse período eu achei muito interessante por várias razões eu achei extremamente interessante a apresentação do Josué com os números e com os dados sobre o que tem acontecido até agora com as operações compromissadas e principalmente o que me chamou atenção foi o dado relativo ao aumento da demanda por moeda então vou fazer algumas considerações sobre isso antes de chegar nisso no entanto eu queria primeiro traçar umas linhas gerais de como eu estou vendo o cenário mais do cenário de fundo e aí eu estou absolutamente alinhada com vários vários dos pontos que foram levantados levantados pelo ministro Maílson então primeiro ponto sendo que inevitavelmente a nossa a nossa dívida a nossa razão dívida PIB vai subir vai subir bastante vai subir tanto porque o PIB vai cair quanto porque a gente vai ter necessidade de emitir dívida como a gente já está tendo não dá para escapar desse cenário é verdade o Brasil entra nesse quadro numa posição fragilizada porque em comparação com pares emergentes o Brasil tem já uma razão dívida PIB mais elevada do que os seus pares no entanto todo mundo vai acabar indo por esse caminho todos os países emergentes vão passar por isso todos os países desenvolvidos vão passar por isso então tem algo aqui que é diferente da crise de 2008 em que as ações de estímulo mais concentradas e mais vultosas acabaram ficando nas mãos dos países desenvolvidos menos nas mãos dos países emergentes e portanto a gente não teve ou a gente não sofreu naquela ocasião verdade era uma ocasião diferente um tipo de crise diferente também mas a gente não sofreu o mesmo tipo de alta generalizada nesse caso que vai acontecer agora de razões de dívida PIB então às vezes uma questão que eu vou deixar aqui na mesa porque é algo sobre o qual eu me pergunto constantemente digamos assim no cenário de saída o que quer que seja esse cenário de saída qual vai ser de fato a posição relativa do Brasil em termos de dívida PIB e quando eu digo posição relativa eu digo isso tanto em relação aos nossos pares emergentes quanto em relação aos países desenvolvidos porque apesar da gente ter entrado nessa crise como um certo ponto fora da curva como a dívida é mais elevada é provável que na saída o nosso relativo esteja razoavelmente melhor porque todo mundo vai aumentar a dívida do que estava antes e talvez isso daí tenha um peso e tenha alguma influência nesses cenários que eu compartilho de preocupação com o que vai acontecer com a dívida PIB mas talvez o cenário seja menos ruim num certo aspecto não porque todo mundo vai estar melhor mas porque todo mundo vai estar pior e vai estar pior na mesma direção então essa é uma primeira uma primeira reflexão a segunda reflexão e aí toca direto aí eu volto aos pontos e as questões que o Felipe levantou é a questão sobre a natureza dessa crise que tipo de crise é essa e como é que ela nos atinge como é que ela atinge o resto do mundo a gente sabe mas é preciso dizer toda vez que essa não é uma crise na origem ou na essência econômica ela é uma crise econômica agora mas ela vem por conta a crise econômica provém de uma crise de saúde pública de uma pandemia então tem certos aspectos aqui que são que tornam o quadro o cenário que a gente enfrenta e enfrentará muito diferente de quadros anteriores então a comparação que sempre eu faço e imagino todo mundo faça é voltar a crise de 2008 e olhar guardadas as diferenças entre a posição relativa do Brasil naquela ocasião e a posição relativa do Brasil agora qual é o cenário que a gente tem qual é o cenário que se coloca e aí eu lembro sempre que na crise de 2008 quando os países se viram forçados inclusive o próprio Brasil se viram forçados a fazer medidas excepcionais de estímulo é verdade que no Brasil a gente não teve que fazer tanto foram estímulos mais na área foram estímulos fiscais e monetários e a gente acabou fazendo muito estímulo de crédito público mas o ponto básico é que a gente tinha um ponto de partida melhor podia fazer e no fim das contas aquilo não resultou ser o que era preocupação naquele momento se esses estímulos teriam um impacto inflacionário mais elevado teve algum mas não foi nada de tão extraordinário mas aquele era um cenário completamente distinto do cenário atual e eu vejo o cenário atual assim uma pandemia você tem e independe de você ter medidas sanitárias restritivas ou de você não ter medidas sanitárias restritivas isso a gente está vendo mundo afora na comparação entre o que está acontecendo com diversos países e as medidas que são muito heterogêneas quando a gente olha de país para país cada um tem tido a sua resposta mas no geral eu acho que o que a gente tem observado com muita clareza é que essa é uma crise que causa sim claro alguma insuficiência de oferta mas uma extrema insuficiência de demanda e não é por causa isso não se dá por causa das medidas sanitárias isso não se dá por causa do isolamento social ou do distanciamento social isso se dá porque é uma crise que limita a circulação das pessoas estejam as medidas sanitárias sendo postas e obedecidas que é outro fator importante muitos países tem medidas sanitárias mas elas não estão sendo obedecidas é o caso aqui dos Estados Unidos onde eu estou em várias partes inclusive aqui na região de Washington onde há uma quarentena há um lockdown mas as pessoas já cansaram do lockdown então você já está vendo já está se vendo muito mais gente na rua o que significa que provavelmente é que vai haver um repique em algum momento da epidemia e quando esse repique acontecer naturalmente você tem uma redução da circulação de pessoas então acho que a coisa principal aqui ou um dos fatores principais é que o vírus por definição com ou sem medida sanitária reduz a circulação das pessoas e ao reduzir a circulação das pessoas gera uma porção de consequências gera consequências sobre consumo gera consequências sobre empregos gera consequências para aquelas pessoas que precisam sair às ruas mas que talvez não tenham condições de sair para trabalhar e portanto isso tem ramificações diversas o ponto final disso tudo é que se de fato a insuficiência de demanda for muito mais aguda do que qualquer potencial insuficiência de oferta no final das contas o que essa crise representa para o mundo e para o Brasil onde isso é inédito um quadro ela configura um quadro de tendência deflacionária se essa tendência deflacionária de fato vai se configurar ou não é algo que a gente tem que observar mas simplesmente vendo o que está acontecendo no resto do mundo e já observando o que aconteceu com a inflação no Brasil em março em abril dá para dizer eu acho um pequeniníssimo ainda muito diminuto grau de confiança de que essa crise está tendo um impacto nessa direção se essa direção vai se configurar como uma tendência ou não a gente tem que observar os próximos meses para saber mas se o cenário for esse se o cenário for um cenário de deflação um cenário deflacionário que como eu dizia é algo que nós jamais enfrentamos no Brasil a nossa experiência é outra como bem sabe o ministro Maílson é uma experiência inflacionária hiperinflacionária de inflação cronicamente elevada o contexto de discussão da política econômica ele é muito diferente num quadro deflacionário então a gente começa a tratar de temas e a tratar de assuntos que a gente jamais pensaria que a gente iria tratar no caso brasileiro então para entrar na questão da emissão de moeda eu tenho tenho discutido isso um pouco tenho pensado muito sobre isso tem tido alguma confusão eu acho no debate brasileiro sobre o que que realmente configura emissão de moeda porque como a gente sabe emissão de moeda pode ser feita de várias formas tem várias maneiras de emitir moeda uma maneira de emitir moeda e que não necessariamente é uma emissão monetária que saia do balanço do Banco Central é o que faz hoje o FED é o que faz hoje o Banco da Inglaterra é o que faz hoje o Banco Central Europeu o que faz hoje o Banco do Japão que aliás já vem fazendo tudo isso em alguma medida desde 2008 com interrupções no meio do caminho que são as medidas de quantitative easing são as medidas que a gente chama em português de aproxamento quantitativo que eu acho um termo horrível eu prefiro ter o inglês as medidas de quantitative easing são medidas em que você compra títulos do tesouro o Banco Central compra títulos do tesouro no mercado secundário em maturidades a serem definidas pelo Banco Central então a experiência aqui nos Estados Unidos com o FED foi que o FED comprou títulos de maturidades diversas normalmente maturidades mais longas porque o objetivo aqui era justamente fazer um achatamento da estrutura termo e permitir portanto que as taxas de juros mais longas se reduzissem de forma a gerar algum tipo de estímulo para a economia além de em 2008 ter a questão da desalavancagem das famílias que era extremamente necessária naquele momento então essa foi uma das principais razões para se fazer esse tipo de medida aqui e ao mesmo tempo a maneira como a moeda é emitida nesse caso é uma maneira muito específica porque o Banco Central vai, entra no mercado secundário compra os títulos de alguma instituição financeira e esses títulos são esse crédito dessa compra é registrado no próprio balanço do Banco Central na conta nas reservas bancárias ou nas reservas bancárias livres que essa instituição financeira tem no Banco Central então é uma é uma emissão monetária mas é uma emissão monetária que fica totalmente contida no balanço do Banco Central e ficando contida no balanço do Banco Central não tem qualquer repercussão inflacionária como a gente viu como a gente já viu então assim a gente já constatou isso nas circunstâncias de vários países de vários países desenvolvidos então esse é um tipo de emissão monetária que em tese não gera inflação alguma o que para nós foi uma surpresa porque em 2008 quando a gente viu o FED começando a fazer esse tipo de operação quando a gente viu outros bancos centrais começando a fazer esse tipo de operação havia uma uma suspeita e uma suspeita que foi vocalizada por muitos economistas de grande renome e tal que isso daí pudesse sim com emissão monetária você naturalmente criaria as condições para o processo inflacionário mais à frente não se deu ao menos não esse tipo de emissão monetária o nosso Banco Central não tem como a gente sabe a capacidade de fazer isso ainda mas isso está previsto esse tipo de atuação está previsto na PEC 10 que é a chamada PEC do orçamento de guerra que ainda está em tramitação no Congresso se a PEC for aprovada com a permissão para que o Banco Central utilize esse tipo de instrumento monetário eu imagino que a gente vai caminhar rapidamente para isso e aqui a gente entra conjuntamente numa discussão a respeito da SELIC porque o Josué muito bem dizia que tem que ter uma certa cautela no processo de redução da SELIC a SELIC hoje está em 3% é curioso porque quando a gente olha para as curvas de juros no Brasil para os DIs por exemplo a gente vê que os juros para 2021 nos contratos de DI estão abaixo da SELIC então tem já contratado ao menos na visão do mercado uma redução adicional da SELIC nos próximos meses se o quadro for um quadro mais deflacionário como eu imagino eu acho que o Brasil vai chegar numa situação completamente inédita na sua história é provável que o Brasil chegue a ter taxa de juros nominal igual a zero eu não descarto esse cenário de forma alguma e aí tem uma discussão curiosa que é a discussão sobre como que você poderia fazer se o Brasil se o Banco Central for autorizado a fazer quantia terivisem se você precisa esperar que a SELIC chegue a zero ou se você poderia começar a fazer uma espécie de quantia terivisem antes da SELIC chegar a zero e aí eu acho que entra uma a discussão sem dúvida alguma sobre a rentabilidade dos ativos e a capacidade de financiamento da dívida é relevante mas se o quadro for deflacionário o espaço para a SELIC cair é maior e na verdade talvez a SELIC já pudesse até ter caído mais do que cair na questão de se você faz QI antes ou você espera não existe justificativa econômica alguma para que você tenha que esperar a SELIC a zero para só depois fazer quantia terivisem vários países cito aqui de novo o Reino Unido e o Banco Central Europeu lá atrás não nesse momento mas lá atrás resistiram a redução das suas taxas básicas a zero não quiseram reduzi-las a zero optaram por iniciar programas de quantia terivisem antes dessas taxas terem chegado a zero o que aconteceu foi que a taxa efetiva no mercado de reservas bancárias se descolou da taxa da taxa de referência da taxa da taxa básica da taxa meta do Banco Central por um tempo depois essas taxas elas convergiram por diversas razões penso eu que se isso acontecesse no Brasil não seria não teria não deveria ter pelo menos consequências maiores então se o quadro for um quadro deflacionário eu acho que a gente tem que realmente começar a pensar assim que a gente puder a gente tem que realmente começar a pensar no quantia terivisem que para nós será inédito aliás não só para nós para países emergentes porque esse tipo de instrumento foi usado até hoje em dia apenas por países desenvolvidos chegando nós nessa situação a gente teria até em potencial porque no fim das contas é disso que se trata a gente tem um instrumento adicional digamos assim de absorção da dívida pública esse instrumento é o banco central pelas próprias operações de quantitative easing então a instituição do quantitative easing cujo objetivo é tentar evitar na medida do possível a concretização de um quadro deflacionário ela ao mesmo tempo tem um papel de auxílio nessa questão do financiamento e da rolagem da dívida do financiamento e da rolagem da dívida pública por definição porque o banco central nessas circunstâncias vira uma espécie de tem o pessoal cortando o grama aqui atrás não vou ter o que fazer com esse barulho mas vira isso é o vizinho mas vira uma espécie de nesse nessas circunstâncias o banco central vira uma espécie de absorvedor da dívida de última instância que é algo que nós já fizemos de forma muito atrapalhada no passado e nos causou inflação mas hoje em dia está colocado de forma completamente diferente se esse for o cenário que a gente está vendo para além disso só para encerrar porque eu já acho que eu já estourei aqui um pouco do tempo não sei Felipe você me diz faz um sinal aí qualquer tem outras formas de emissão monetária que pode se pensar não se pensaria em nenhum outro contexto que não fosse um contexto de deflação mas essas outras formas de emissão monetária passam por algo que o Josué constatou na apresentação dele que é esse aumento da demanda por moeda de fato isso está acontecendo isso está acontecendo em vários contextos o contexto do auxílio emergencial de 600 reais é um deles então essa medida e a busca das pessoas por dinheiro a preferência por liquidez digamos assim a preferência extrema por liquidez eu diria ela está posta é provável que essa demanda por moeda excepcional que a gente está vendo já ela se acentue nos próximos meses se o quadro for um quadro de deflação e portanto há espaço aí para uma emissão direta sem que isso cause danos inflacionários o que de novo é algo sem precedentes no contexto brasileiro a parte sem causa sem danos inflacionários então com essas observações aqui sobre sobre o cenário geral eu vou terminar minha fala aqui para depois a gente poder debater Obrigado Mônica acho que você colocou bem o contexto geral da crise e aplicando para o Brasil qual seria na prática essa atuação do BC entre aspas emitindo moeda a própria PEC do orçamento de guerra PEC número 10 na verdade já promulgada ela autoriza essa entrada do Banco Central no mercado secundário de títulos públicos e acho que vai ser por esse caminho que a coisa vai acabar se concretizando claro que tem a discussão da meta selic se você faz uma expansão monetária tal que a meta selic não seja observada pelos mercados isso tem consequências a inflação está baixa etc mas seria uma mudança nessa sistemática que a gente tem observado pelo menos desde a instituição do regime de metas de inflação obrigado pelas suas considerações agora a gente poderia ouvir o professor Márcio Roland ex-secretário de política econômica que também gentilmente está nos apoiando aqui nesse evento junto com o IDP o Márcio é professor da Fundação Getúlio Vargas Escola de Economia de São Paulo e sempre um parceiro importante nosso da IFE então passo também a palavra para o Márcio Roland por 15 minutos muito obrigado Felipe eu agradeço o convite generoso como sempre eu queria cumprimentar aqui o ministro Maílson a Mônica o Daniel o Josué e eu tenho aí 15 minutos para fazer uma exposição que eu diria que eu vou tentar destacar muito mais Márcio acho que tem um probleminha aí no seu áudio está travando se você puder repetir vamos ver se melhora me parece que a conexão dele deve ter caído para vocês também está travado também vamos esperar só um minutinho aproveitando para dizer que a gente está aqui com quase 200 200 pessoas assistindo pelo YouTube chegaram algumas questões também que depois eu vou organizar para passar para vocês vamos ver aí se o Márcio volta ele está com problema de conexão mesmo eu acho que a gente podia inverter em benefício de aproveitar o tempo de todos trazer as questões para agora e depois o Márcio faz a fala dele também tudo bem todos de acordo então eu passo para o Daniel a gente preparou alguns questionamentos e também já consolidamos aqui o que chegou pelo YouTube o Márcio eu acho eu caí deve ser deve ser porque eu sou eu sou host aqui alguma coisa assim agora está dando para ouvir bem vamos lá então meu comentário basicamente eu vou antecipar a minha hipótese eu não sei se ficou registrado meus agradecimentos ao Felipe meus cumprimentos ao Maílson Mônica Josué Daniel refaço neste caso mas na verdade a minha preocupação neste momento é muito mais com a gente tem dois cenários a gente tem um cenário de curto prazo e de médio e longo prazo o ministro Maílson chamou muito bem a atenção por fato do que vai ter pós pandemia e o grande problema que a gente tem desafio de administrar a situação fiscal após a pandemia que já seria importante termos estratégia para isso para ancorar os mercados as expectativas de mercado se eu entendi Maílson eu resumiria desta forma eu achei uma posição muito pertinente neste momento dado o quadro fiscal que eu vou reforçar aqui inclusive que o Josué já apresentou algum cenário e a Mônica coloca a possibilidade de utilização mais do Banco Central numa estratégia que o Brasil nunca usou antes e a gente tem muitas dificuldades e incertezas sobre como o quão eficaz seria esse instrumento do Banco Central usar o quantitative easing ou afrouxamento monetário em padrão com que países como os Estados Unidos a Europa o Japão a Inglaterra vem adotando há algum tempo primeiro é sempre bom reforçar e registrar dentro daquela linha da Mônica e nós estamos vivendo uma crise sem precedente na história quando a gente olha e compara com a primeira guerra mundial a grande depressão a segunda guerra mundial choques do petróleo a crise de 2008 nada é igual nada é comparável é como se a gente por algum momento entre fevereiro fevereiro aproximadamente fevereiro março a gente desligasse a tomada da produção mundial do comércio mundial e depois tentasse religar novamente e tivéssemos aí vários fios desencapados e começassemos a ter vários circuitos a produção mundial desabou o comércio mundial hoje está contraindo mais de 12 13% este ano com previsão todos os países do mundo estão enfrentando enfraquecimento em várias áreas no mercado de trabalho no PIB em geral é um derretimento global agora eu observo que no caso que nos interessa mais de perto aqui no Brasil é que parece que o Brasil está sentindo bem mais do que a média desses países em geral é provável hoje um cenário de PIB brasileiro digamos caindo entre 8% e 10% este ano se você recupera os dados seculares de crescimento brasileiro pelo menos nos últimos 120 anos não há nada parecido mesmo a projeção do FMI de 5,3% de contração que já está ficando atrasada não há nada observado antes na história seja lá em 1900 no início do século seja no período da Grande Depressão em todos aqueles eventos que eu citei o Brasil nunca passou por uma situação como essa a taxa de desemprego brasileira deve ir para 15% ou mais que isso e no lado fiscal que preocupou muito a todos nós aqui certamente a gente tem um deslocamento de dívida com um deslocamento de rombo fiscal seja primário seja nominal de forma extremamente relevante para você ter uma ideia na crise de 2008 de 2008 para 2009 a dívida pública brasileira deu um salto de 4% do PIB agora a gente está falando de um salto de 15% do PIB pelo menos e o déficit primário muito alto muito provavelmente guardada a situação atual guardada a estratégia atual ou falta de estratégia de sair da pandemia que nós não temos ainda como bem muito bem destacado pelo ministro Maílson muito provavelmente a gente vai caminhar em torno de 100% de dívida pública em relação ao PIB por um longo período de tempo se não mais do que isso e o resultado primário digamos zero é alguma coisa que a gente não consegue imaginar hoje sequer para 2023 ou 2024 ou 2025 então essa é a situação que a gente tem grande parte desse rombo fiscal deste ano está associada à queda de receita todos nós sabemos disso não tem como você arrecadar com redução do crescimento econômico só para ter uma ideia os poucos indicadores que a gente tem de abril nos assusta muito a produção industrial por exemplo no setor automotivo praticamente parou quando para a queda é de 100% caiu 99% e provavelmente em maio deve ser uma queda muito relevante a gente está falando de queda de 50% 60% a produção industrial brasileira deve cair neste mês de abril algo de 20% em torno de 20% 30% então a arrecadação cai e a gente está falando de uma contribuição de queda da arrecadação por algo fiscal na ordem de 250 bilhões esse ano pelo menos as despesas sobem porque continuam subindo as despesas de previdência continuam subindo as despesas de folha de pessoal continuam subindo e temos novos impulsos aí causados pelos gastos que o governo vem fazendo para tentar mitigar os efeitos do surto do coronavírus com o auxílio emergencial postergação de pagamentos de impostos entre outras medidas antecipação de pagamento de benefícios isso tudo está fazendo com que a gente tenha um aumento de gastos na ordem de 4% do PIB a mais do que estava previsto antes isso tudo somado dá um tremendo rombo fiscal o grande problema que a gente tem é que o legado para o ano seguinte é muito parecido porque você não gira de uma situação de dívida PIB em torno de 100% do PIB eu vou botar 90% para a gente ficar mais otimista neste momento para o ano que vem com a economia crescendo muito pouco em relação a taxa de juros a dinâmica da dívida tende a crescer e a capacidade de geração de resultado primário que vai demorar então essa equação Josué é muito simples ela se reverte em aumento de dívida no tempo então o Brasil deve passar por uma situação como essa com essa relativa deterioração da questão fiscal e aí a pergunta que se coloca nós temos uma situação fiscal muito séria não é à toa que o prêmio de risco Brasil o CDS saiu aí de 100 basis points e está indo na casa chegou a 360 basis points hoje 325 326 mostra que o Brasil tem uma situação fiscal muito ruim muito perigosa para o médio e longo prazo o grande problema é a gente já já está contratado uma recessão econômica para esse ano seja o 4,7% da Secretaria de Coisa Econômica que anunciou hoje seja 5,3% do FMI seja 8,9% como a gente está imaginando para esse ano mas a gente não sabe como ancorar a economia para os anos seguintes e aí surge essa discussão de que eu diria de outra forma como financiar os gastos do surto do coronavírus de modo a tornar a economia brasileira mais sustentada em termos de capacidade de honrar seus compromissos ao longo do tempo sem gerar essa deterioração no risco no prêmio de risco Brasil sem gerar deterioração em geral e uma saída colocada pelo Maílson que eu gostaria de elaborar um pouco mais tem a ver com o que ele chama e assusta um pouco viu ministro quando o ministro fala em aumento de carga tributária mas aí ele muito oportunamente reposiciona para aumento de carga tributária na forma de aumento de tributação sobre a renda patrimônio riqueza em geral dificilmente uma reforma tributária no modelo do tipo a PEC 45 a 110 hoje teria vida porque ela aumenta a carga tributária sobre bens de consumo e ela não fala sobre tributação sobre renda patrimônio ou se tributação sobre riqueza então a gente teria que repensar uma reforma tributária mais alinhada com esse princípio o qual eu concordo com o ministro da ministra Maílson até porque quando você olha a comparação da carga tributária brasileira com a média da OCDE o Brasil está distorcido você tem hoje um peso de 20% de impostos de tributos sobre a renda na carga tributária e de mais de 30% de tributos sobre o consumo na carga tributária na verdade 50% perdão 50% de tributação sobre o consumo na carga tributária isso é o oposto na média da OCDE o grande problema ministro que eu coloco aqui como discussão eu acho que o Felipe me convidou até para fazer provocações é que eu não sei se esse dinheiro de aumento de tributação sobre a renda do patrimônio aguenta ou acomoda esse aumento de despesa temporal que a gente vai ter na dívida saindo de 76% para 100% e a dificuldade de acomodar essa dinâmica de dívida no tempo porque quando ela sobe para 100% ela vai ficando mais cara ainda e o custo do ajuste fiscal maior ainda e a necessidade de aumentar o resultado primário ainda maior não acontece em que a economia precisa de estímulo ao crescimento e não vem então traduzindo quando a dívida cresce a gente só tem notícia ruim a capacidade de financiamento ao investimento público cai a capacidade do governo gerar incentivos estímulos fiscais cai em geral aliás política fiscal neste momento tem eficácia zero para crescimento econômico de longo prazo o outro ponto então daí a dúvida que eu tenho é se essa fonte de recursos advinda de uma reforma tributária que aumente a carga tributária para a tributação sobre renda riqueza patrimônio se ela consegue de alguma forma resolver isso até porque a tributação sobre os outros segmentos estarão fragilizadas arrecadação tributária sobre o consumo sobre a atividade empresarial industrial IPI PIS e COFINS vão estar muito comprometidas nesse momento nessa transição aí que eu guardado a minha vontade de segurar o meu pessimismo eu diria que a gente está falando de problema até 2023 25 pelo menos a gente não está falando mais de problema de 2020 a Mônica de Boll lembra muito bem como os bancos centrais atuam lá fora e como o Banco Central do Brasil atua aqui lá fora desde a crise de 2008 os bancos centrais especialmente o Banco Central dos Estados Unidos europeu e o inglês acionaram instrumentos que a gente chama não convencionais de política monetária só para lembrar a todos os colegas aqui quem está nos ouvindo na verdade as políticas monetárias convencionais estão muito associadas a política de taxa de juros a famosa regra de taxa de juros através de uma meta de inflação uma inflação desejada e o Banco Central ele está sempre de olho na atividade econômica na demanda agregada que possa estar pressionando a inflação e atua com a taxa de juros para tentar vir a canais da política monetária um deles demanda agregada entre outros tentar controlar a taxa de inflação o que os bancos centrais observaram pós crise de 2008 era que é preciso fazer muito mais e eles fizeram uma combinação de política de taxa de juros zero que chama Zero Lower Bound Monetary Policy política monetária de taxa de juros próxima de zero com medidas macroprudenciais não convencionais medidas do tipo que melhora que reduz a quantidade de recursos para dar início a um empréstimo imobiliário entre outros a gente chama Long to Value por exemplo entre várias medidas e a chamada Quantitative Leasing que é essa medida que o Banco Central passa a comprar títulos públicos e privados e encarterar nos seus ativos isso só que isso tem várias condições para isso dar certo no Brasil uma dessas condições que eu imagino é que a gente tem que ter capacidade de rolar a dívida o Josué poderia nos ajudar aí com a taxa de juros próxima de zero eu não sei se a sociedade vamos chamar assim investidores estarão dispostos a comprar reservas bancárias a título de taxa de juros zero nesse contexto e ajudar a financiar isso teríamos que entender melhor a capacidade do Banco Central do Brasil fazer isso ao longo do tempo eu confesso que eu tenho dúvidas o quanto o Banco Central vai ter poder vai ter de munição para bancar isso em síntese o que eu estou colocando de problemas e desafios é mais ou menos o seguinte nós estamos vivendo uma situação em que o governo já acionou um pouco da sua munição fizemos ali o Banco Central do Brasil anunciou a liberação de depósito compulsório para os bancos para provisioná-los com liquidez na ordem de 1.2 trilhões de reais me impressionou a surpresa de alguns membros da equipe econômica de que semanas depois esse dinheiro não tinha chegado na conta de empresas e famílias até porque a liberação de depósito compulsório a gente sabe muito bem não significa aumento de oferta de crédito e é bom a gente usar uma metáfora tradicional para isso você pode fazer o cavalo chegar até o lago mas dificilmente você o obriga a tomar da água essa é uma metáfora tradicional para isso esse dinheiro não chegou efetivamente no que interessa que é crédito para empresas e recursos para as famílias brasileiras o Banco Central reduziu a taxa de juros a Selic de 3,75 para 3 e aqui vai uma curiosidade a taxa real de juros de curto prazo subiu não só ex-pós como ex-hunt hoje o CDS desculpa hoje a swap pré-DI 360 está operando em 2,6 e a taxa real de juros brasileira desculpa e a inflação está esperada para baixo de 2 ou seja a gente está falando de uma taxa real de juros ex-ante de 0,8 0,9 fazendo a conta rápida aqui só para ilustrar e ela estava em meio e a taxa ex-pós idem então a redução da taxa básica de juros por parte do Banco Central na última reunião não reduziu nem a taxa de juros ex-pós real nem a taxa de juros ex-ante real aumentou na verdade então o Banco Central hoje poderia facilmente sem nenhum prejuízo de estabilidade vamos chamar monetária em geral anunciar em uma reunião extraordinária a redução da taxa Selic para 2,5 por exemplo nenhum problema haveria e provavelmente ele ajudaria talvez até aí a reduzir o custo da dívida no tempo traduzindo o instrumento de política monetária está vencendo está acabando teria esse instrumento que a Mônica levantou e ela poderia ter a oportunidade depois de elaborar melhor sobre qual vai ser a real capacidade disso funcionar para ajudar a recuperar a economia brasileira no instrumento fiscal as limitações fiscais são extraordinárias nós temos uma restrição fiscal crescente se não explosiva no tempo traduzindo a economia brasileira pode seguir rateando pode seguir com frágil a recuperação econômica e a munição terá acabado o termo que eu usaria aqui seria mais ou menos o seguinte estamos no meio da guerra e a munição está acabando essa é a situação que a gente está vivendo neste exato momento neste exato momento não está me parecendo haver saídas ou alternativas fáceis nessa situação e por que que a gente está caminhando para esse rápido quadro de deterioração econômica e fiscal aí eu diria que uma grande parte da responsabilidade e nós economistas dificilmente saberemos fazer essa conta aqui tem a ver com a estabilidade política brasileira nós não estamos colocando na conta o tamanho da estabilidade política só para ter uma ilustração disso o governo Bolsonaro assumiu 2019 com o bônus de ancorar as expectativas de animar o mercado de estimular a economia de provocar uma agenda positiva de crescimento de longo prazo é o chamado bônus do primeiro ano de presidência bônus de primeiro ano foi pedido foi pedido por muitas digamos por instabilidade política é o melhor termo que eu usaria para essa para essa webinar para esse live provocado pelo próprio governo ele perdeu o crescimento econômico nós perdemos o crescimento só para ter uma ideia durante o primeiro ano do governo Bolsonaro a taxa de câmbio já estava desvalorizando de forma relevante não é de hoje isso nós entramos no ano de 2020 com fragilidades que já vinham do ano 2019 instabilidade política insegurança dos mercados quanto ao Brasil agora óbvio que o mundo caminha com contradições o prêmio de risco Brasil o CDS de cinco anos caiu de forma relevante caiu porque o mercado ainda ficava acreditando numa possibilidade de agenda de reformas econômicas ainda acreditava ainda acreditava e essa agenda de reformas não veio o CDS triplitou e agora está colado com a desilusação cambial e está colado com a deterioração fiscal da deterioração da economia brasileira e aí nós temos um problema nós temos um problema a melhor saída econômica neste exato momento é uma coordenação política e uma coordenação em termos de organização do combate à pandemia esse surto do coronavírus que está abatendo a sociedade brasileira em várias dimensões não só brasileira não somos exceção à regra além de letalidade além de contagem além de temor ainda existe também o problema da descoordenação na estratégia de combate à pandemia e isso é muito sério porque como a Mônica disse a crise começou por aí por uma crise de saúde pública se a gente não resolver a saúde pública e não tivermos uma estratégia de curto prazo de saída coordenada articulada entre os entes federados governadores presidente prefeitos especialmente grandes capitais em geral nós vamos deteriorar ainda mais o quadro econômico brasileiro por razão muito simples mesmo que você faça a reabertura da economia em vários setores nós vamos continuar com um temor muito grande de contágio nós podemos ter repiques nós podemos ter situação de segunda onda de contágio traduzindo nós deveríamos estar unidos para combater um problema grave de saúde pública e nós estamos desarticulados em plena instabilidade política em plena crise política isso ajuda em grande parte a explicar a deterioração econômica fiscal deste ano e dos próximos anos e dificulta muito a encoragem que a gente precisa ter que o ministro Maílson chamou atenção para os próximos anos eu não sei o tempo que eu tenho mais mas essa é a situação que eu tenho nós estamos no meio da guerra a munição está acabando e os soldados do mesmo time estão brigando entre si muito obrigado professor Marcio Holland agradecer pela explanação eu acho que foi importante a sua fala não só para congregar o que a gente já ouviu dos outros três palestrantes anteriores mas essa visão também que combina as questões de política monetária política cambial a dificuldade que vai ser lidar com o financiamento de um déficit tão alto não só nesse ano mas também no próximo e juros muitíssimo baixos uma situação que o Brasil nunca viveu antes então todos esses fatores inusitados e que interessantemente também estão sendo comentados aqui no YouTube por vários ouvintes várias pessoas que estão nos ouvindo eu vou ler algumas das perguntas já direcionando para cada um dos palestrantes o Daniel vai fazer uma pergunta também para o doutor Maílson e aí a gente faz uma rodada de novo começando Maílson Josué Mônica e Márcio ok nós recebemos aqui por exemplo a pergunta do Raul Garcia que é assessor na Câmara dos Deputados a respeito da nova lei de finanças a nova lei de finanças é um projeto que está em tramitação no Congresso já há alguns anos e tem a ver com a reforma da 4.320 essa pergunta eu direcionaria ao doutor Maílson ele coloca se é o momento oportuno para resgatar esse tema depois tem duas perguntas sobre tributação de grandes fortunas e tributação de dividendos essa pergunta eu direcionaria para a Mônica para o Márcio e para o Maílson tem uma pergunta específica para o Josué que é se não seria a hora de fazer operações twist lembro também que o Marcelo que for escrever um artigo interessante no valor sobre esse assunto essa pergunta vai para o Josué e temos uma audiência importante aqui da Tereza Terminacian que é uma das maiores especialistas em lei de responsabilidade fiscal política fiscal e mandou duas perguntas uma para a Mônica e uma para o Márcio para a Mônica ela pergunta qual seria o impacto do quantitativism sobre as reservas do Banco Central me parece que ela está preocupada com questões patrimoniais do Banco Central a outra que ela enviou para o Márcio é se na opinião dele a parte do aumento das despesas de 2020 seria reversível nos próximos anos qual que seria essa parcela que dá para reduzir a partir de 2021 é uma preocupação com o transbordamento das medidas que estão sendo tomadas hoje tomadas hoje para o após crise tem outras questões que a gente pode depois fazer se houver tempo mas eu queria passar agora a palavra para o Daniel para ele colocar também fazer suas observações e colocar o questionamento eu queria só aproveitar o privilégio que a gente está tendo de estar aqui com o doutor Maílson foi ministro da fazenda eu acho que não é sempre que a gente pode estar em uma sala assim ainda que virtual com o doutor Maílson eu queria agradecer e a minha pergunta acho que vai explorar um pouco essa questão da conta única a gente está estudando muito isso lá na IFE de fato esse ano a gente vai precisar usar a conta única é muito provável que no final do exercício a gente tenha um saldo menor até que ponto isso vai acontecer vai depender da queda das receitas vai depender também da disposição e das possibilidades do tesouro de se financiar emitindo novos títulos mas enfim a conta única eu acho que ainda é um tema que precisa ser melhor explorado eu acho que eu queria perguntar para o doutor Maílson pedir na verdade que ele explore um pouco o contexto de criação o doutor Maílson era ministro da fazenda durante a constituinte e ali eu acho que foi um ponto fundamental para a unificação da disponibilidade de caixa e eu acho que até a segunda metade da década de 80 ela foi muito importante para a gestão fiscal e administração financeira da União acho que era um pouco isso pedir para o doutor Maílson comentar explorar um pouco esse contexto da conta única então vamos começar as respostas com o ministro Maílson seguindo a mesma ordem das falas obrigado olha Daniel obrigado pela pergunta na verdade a conta única foi uma consequência de uma série de mudanças institucionais que ocorreram entre 1986 e 1988 fruto de um conjunto de estudos efetuados entre 83 e 84 isso começou com o fim da conta de movimento do Banco Brasil no Banco Central que ocorreu em fevereiro de 1986 em seguida a criação da Secretaria do Tesouro Nacional em março do mesmo ano e concluiu esse processo com a extinção no fim de 88 do orçamento monetário isso acabou uma série de práticas esquisitas das finanças públicas brasileiras só para mencionar algumas mais incríveis a execução do Tesouro Nacional a execução do orçamento da União era feita por um departamento do Banco do Brasil e a gestão da dívida pública era feita por uma gerência do Banco Central e à medida que a Secretaria do Tesouro foi sendo implementada ela começou a adotar uma série de medidas para conviver com o novo quadro nós mandamos gente para estudar a relação entre o Federal José e a Secretaria do Tesouro americana o primeiro grupo foi na época dos estudos o segundo grupo já com a Secretaria do Tesouro funcionando foi de lá que nós trouxemos a ideia de o Banco Central transferir para o Tesouro os seus resultados que era a forma que o FED faz para transferir para o Tesouro os ganhos de senhoragem na execução da política monetária e consequência a criação da conta única antes cada unidade da cimentária tinha uma conta no Banco do Brasil uma conta de depósito no Banco do Brasil isso juntou tudo numa só e essa conta reflete a disponibilidade de todos os órgãos da administração pública que recebem transferência da União ou centralizam a arrecadação tributária como é o caso dos recursos que a Receita arrecada e transfere para o Tesouro Nacional aqui e colar a gente vê gente achando que isso poderia ser um trilhão de reais pode fazer um programa de investimento por aí isso não tem o menor sentido porque você só pode utilizar essa conta para dotações determinadas pelo Congresso Nacional você não pode chegar agora vou criar um programa de investimento público usando a conta única teria que haver a aprovação de uma dotação orçamentária e como a gente sabe a dotação orçamentária aprovada pelo Congresso é a forma de legitimizar politicamente a despesa pública portanto essa é a razão você não poderia de uma hora para outra utilizar com outros fins que não o dos previstos e o Banco Central não conhece a disponibilidade de cada uma das unidades e isso é obtido através do CIAF o sistema de administração financeira do Tesouro Nacional que segrega cada uma dessas disponibilidades que estão contidas na conta única e portanto a conta única ela só pode servir para financiar gastos do Tesouro se esses gastos estiverem amparados em dotações orçamentárias aprovadas pelo Congresso Nacional Obrigado doutor Maílson Josué acho que teve algum problema com o Josué vamos passar para a Mônica então ah não Josué já voltou então vamos lá Josué Olá Felipe tudo bem dá para ouvir dá para ouvir sim com relação a operação Subtwist que foi a pergunta feita antes de mais nada cabe falar o Felipe já falou foi aprovada a emenda constitucional 106 de 7 de março lá no artigo 7 inciso 1 está sendo autorizado o Banco Central comprar títulos do Tesouro no mercado secundário acho que é nesse contexto que a pergunta foi feita qual é qual é qual é qual é o possível utilização dessa opção de compra de títulos do Banco Central no mercado secundário bom aí a gente tem que distinguir se nós estamos falando de um regime de meta de inflação ou não se nós estamos dentro do regime de meta de inflação o Banco Central comprar títulos públicos no mercado secundário o efeito vai ser o aumento dos títulos na carteira do Banco Central do lado do ativo e do lado do passivo o aumento das operações compromissadas ou seja dentro do regime de meta de inflação todos os caminhos levam as operações compromissadas saque da conta única não tem como escapar disso mas então a operação de essa esse instrumento não tem utilidade tem uma das coisas que está sendo cogitada é justamente essa operação um twist que é a pergunta que foi feita que é o Banco Central tentar interferir na inclinação da curva de juros comprando por exemplo títulos no mercado secundário com prazo mais longo e ao comprar títulos ele eleva o preço e reduz o juro melhorando o financiamento o custo do financiamento que o Tesouro pode obter lá nos leilões no mercado primário por exemplo essa é um possível instrumento há controvérsia com relação a isso eu confesso que não tenho posição porque eu não sou especialista em política monetária mas há controvérsias há quem entenda que o juros lá na ponta longa ele é dado por outros fatores pela expectativa que se tem de inflação daqui 3, 4, 5 anos ou então do risco de insolvência que se tem daqui 3, 4, 5 anos e ele não é passivo de ser manipulado por operações de compra e venda eu só estou aqui colocando os argumentos pró e contra eu confesso que não tenho uma posição com relação a isso agora se nós estamos falando fora do regime de meta de inflação aí sim a operação de compras de títulos do Banco Central no mercado secundário ela já tem um alcance mais amplo que eu acho que aí já vai um pouco na linha do que a Mônica tem falado fora do regime de meta de inflação aí as compras de títulos elas podem o Banco Central ele não tem mais obrigação de ajustar a liquidez com compromissadas e aí pode ocorrer de ter aumento da carteira pelo lado do ativo e aumento da base monetária pelo lado do passivo em vez de subir a compromissada sobre a base monetária aí o efeito prático dessas operações de compra depende evidentemente da intensidade com que ele é feito se ele for feito em uma maior intensidade o efeito é a redução dos juros a taxa selic vai cair não agora mas como meta porque estamos fora do regime de meta de inflação não é mais essa meta seria a oferta e a demanda que estaria determinando a redução da taxa da taxa de selic aí o cuidado que precisa ser tomado aí nesse caso é ser é ser é ver em que medida que se pode até onde se pode ir porque os investidores eles estão o tempo todo a gente está preocupado com a crise com os efeitos e os investidores eles estão pensando o tempo todo nisso onde alocar todo o seu portfólio o seu patrimônio então ele está avaliando todas as opções que tem de aplicação tanto no mercado doméstico como no mercado internacional então é preciso aí ver em que medida qual vai ser o resultado dessa disputa dos ativos incluindo aí os títulos públicos no caso ter uma de a compra de títulos é provocar uma redução digamos mais acentuada da taxa selic né então isso é algo que precisa que precisa ser dosado né talvez seja uma uma questão de 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 tentando né caso se chegue realmente numa 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 situação que que requeira sair um pouco fora da caixa e digamos assim sair do regime de de meta de inflação né e trabalhar mais essa questão da compra de títulos né aí talvez vendo com uma com a dosagem uma programação um orçamento monetário né em que medida que se poderia utilizar esse esse potencial de financiamento sem retirar né a atratividade dos 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 títulos em relação a aos aos outros ativos que tem tanto no mercado doméstico como no mercado internacional no mercado internacional envolve a questão da taxa de câmbio também né poderia ter um impacto em termos de acentuada desvaloração cambial mas a desvaloração cambial também tem limites né porque se ela desvalorizar demais os agentes também vão começar a pensar que uma hora ela vai valorizar então isso acaba funcionando como um atrativo de manter os ativos dentro do país né acho que é basicamente isso Obrigado Josué passo então para a Mônica para você fazer considerações sobre as perguntas que eu mencionei Obrigada Felipe deixa eu fazer três comentários o primeiro eu queria começar com a fala do Josué porque tem muito essa coisa ainda eu acho das pessoas imaginarem que QE no contexto brasileiro é incompatível com o regime de metas não é incompatível com o regime de metas o quantitative easing foi feito pelo Banco da Inglaterra como a gente viu em 2008 e agora há em absoluta compatibilidade com o regime de metas porque afinal de contas como aliás o Márcio falou a gente já está num contexto em que quando a gente olha a frente é provável que haja um undershooting do piso da nossa meta portanto o quantitative easing nesse contexto é completamente coerente com dadas limitações dado zero lower bound é completamente coerente com o regime de metas quando a gente está tratando da nossa meta inflacionária então aonde tem descolamento em potencial se a taxa não chegou a zero ainda é justamente nas taxas efetivas no mercado interbancário no mercado de reservas bancárias então aí sim se você tiver a compra de títulos no mercado secundário e você não tiver ainda com a taxa selic em zero você gera um descolamento mas como falava esse descolamento é temporário se você está fazendo quanto é televisin é porque as expectativas à frente são de que a selic vai para zero então eu não vejo incompatibilidade alguma nem qualquer necessidade já que haveria nesse cenário convergência da selic a zero qualquer necessidade do banco central fazer intervenções com operações compromissadas para colar as taxas novamente não vejo de novo não tem para mim um argumento econômico claro que dite o que você deve fazer primeiro quanto televisem ou levar a selic a zero e essa discussão aliás ela foi só para colocar aqui para vocês foi uma discussão interna mas com os meus colegas aqui do Pearson Institute muitos dos quais trabalharam no FED houve ontem uma discussão intensa lá no instituto a respeito de países emergentes fazerem quantia televisin quais as implicações e estava todo mundo super interessado no caso brasileiro então o pessoal aqui está olhando o caso brasileiro como com extremo interesse na pergunta da Tereza eu vou para imposto depois na pergunta da Tereza querida Tereza que bom que ela está nos assistindo aqui eu não vejo muito problema não Tereza porque assim é claro que diferentemente do contexto do quantia televisin nos Estados Unidos um quantia televisin no Brasil ou em países emergentes para tirar do contexto brasileiro em geral tem uma repercussão sobre a moeda que aqui não teve e que aqui não tem então aqui nos Estados Unidos país emissor da moeda internacional Fed faz quantia televisin o dólar não desvaloriza na verdade o que acontece é o contrário o dólar valoriza porque o ativo de fuga de risco por excelência em países emergentes sim há uma possibilidade razoável de que o quantia televisin gere uma pressão maior no mercado de câmbio mas aí eu digo o seguinte e acho sinceramente isso o tamanho dessa crise e o ineditismo dessa crise na verdade não permitem muito que o Banco Central faça muita coisa no mercado de câmbio na minha opinião inclusive o Banco Central já fez até demais vendeu reservas que não deveria ter vendido era melhor deixar essa taxa de câmbio desvalorizar um pouco mais nesse momento eventualmente ter um certo overshooting que acontece naturalmente nessas situações e depois deixar a taxa acomodar no nível que ela fosse acomodar porque é uma tsunami não dá pra você tentar lutar contra uma tsunami então pra mim isso faria muito mais sentido e aí o mesmo vale pro quantitative easing se você estiver fazendo quantitative easing não adianta você querer controlar tudo porque você não vai conseguir então o quantitative easing é uma medida pra dar sustentação à economia não é não funciona sozinho você precisa de quantitative easing com medidas de estímulo fiscal a gente viu isso em diversos países a política monetária sozinha não consegue fazer toda essa sustentação necessária mas se você optar por isso você tem que optar por deixar o câmbio fazer o que o câmbio for fazer e deixar de lado a preocupação imediata com o que quer que venha a ser a taxa de câmbio ou o que quer que venha a ser a situação porque como a gente já está vendo nos índices nos IPCA mais recentes é muito interessante ver que não há repasse cambial aliás em situação de insuficiência de demanda o repasse cambial não está colocado e eu acho que tem uma agenda de pesquisa aqui que não é não é necessariamente pra todos nós mas certamente é pra mim que é a seguinte é estudar no contexto dos países emergentes como é que mudaram as relações entre inflação câmbio e outras variáveis porque assim como houve mudanças consideráveis nos países desenvolvidos depois da crise de 2008 eu acho que essas mudanças elas já estão acontecendo agora então o nosso entendimento sobre repasse cambial em contextos de países emergentes eu acho que ele já deveria ser diferente e eu acho que provavelmente existe a investigar uma certa evidência empírica de que essas relações não se dão mais como a gente imaginava portanto dito isso eu não vejo eu particularmente não vejo problema algum no Brasil fazer quantitative easing acho que essa é uma medida necessária pro Brasil nesse momento no contexto em que a gente atravessa acho que a gente vai chegar lá eu acho que a gente vai chegar lá e vai ser surpreendido da mesma forma que foram os países desenvolvidos no fim das contas vai fazer e vai dar razoavelmente certo isso é o que eu acho que vai depois que a gente se acostumar com o ineditismo de fazer isso no contexto que a gente tem passando para o tema dos impostos e da estrutura tributária eu estou de total acordo com o ministro Maílson e com o Márcio de que a gente necessariamente tem que repensar o tipo de reforma tributária que a gente quer fazer e necessariamente a gente precisa pensar muito sobre essa questão da progressividade da nossa estrutura tributária então a gente de fato tem que fazer uma transformação meio radical aqui em que a gente pare de tributar tanto produção e consumo e passe a tributar mais dividendos renda progressivamente e patrimônio ou riqueza como a gente diz então nesse aspecto a gente inevitavelmente vai ter que caminhar para isso essa vai ser a discussão na verdade essa já é a discussão no debate internacional e eu acho que o Brasil tem aqui uma oportunidade de já que já ia fazer uma reforma tributária mesmo então que faça a reforma tributária que está mais de acordo com as exigências do momento então deixo aqui essas considerações Obrigado Mônica passo então para o Márcio e depois que o Márcio responder as perguntas dado já o adiantado da hora eu proponho que cada um dos quatro possa fazer as considerações finais acho que o Márcio teve problema de conexão bom então vamos fazer o seguinte vamos já passar para o doutor Mairson para fazer considerações finais e depois eu passo para o Márcio estou aqui de novo então se você puder responder as perguntas e já fazer suas considerações finais muito obrigado eu agradeço primeiro respondendo ou comentando a provocação a pergunta da Tereza muito oportuna porque é preciso entender também o desenho de reação do governo a pandemia em termos de gastos e de certa forma em termos de desenho não haveria o que reclamar porque grande parte dos gastos são temporários são transitórios até porque a pandemia é transitória a gente acredita nisso a gente só não sabe o tamanho do transitório mas é transitório não são gastos na sua grande maioria permanentes não vão ficar não são benefícios que são dados e que ficariam para sempre isso é um grande problema no Brasil em geral quando você tem uma crise você faz um gasto que vira um direito e aí cola na evolução dos gastos e depois você tem que aumentar a tributação para pagar aquilo e fica o cachorro correndo atrás do rabo infelizmente esse é o Brasil histórico então se você observar as medidas tem algumas medidas que são só para lembrar são antecipação de despesas aquilo que era devido para o segundo semestre está vindo para esse primeiro semestre antecipação de décimo terceiro de abono salarial estão na faixa de 50, 60 bilhões de reais essas despesas muito provavelmente não cairão no ano que vem você tem antecipação de receitas adiantamento de receitas através de diferimento adiamento de despesas na verdade de receita na forma de diferimento de impostos postregação de pisco-fins entre outros que também de alguma forma quando voltar atividade econômica as empresas voltando a produzir vão voltar a pagar esse IPI esse pisco-fins o que for assim como a empresa do cinto desonerações em geral que são por três meses remanejamento de receitas em geral e você tem novas despesas como essa transferência de auxílio que a gente não sabe bem ainda eu não sei se a IFE fez alguma conta mas a gente está aí entre 90, 110, 120 bi 130 bi de despesas para esse ano tem um pouco de crédito que pode ficar para o ano que vem alguns pagamentos eu não sei talvez em forma de subsídio creditício alguma coisa assim portanto em termos de gasto a dinâmica da dívida para o ano que vem e o primário para o ano que vem eu queria ouvir a opinião do Felipe Josué e Daniel é menos voltada para novos impulsos fiscais e mais voltada pelo efeito da deterioração que acaba ficando recorrente você sai de um primário de menos 8, 9, 10 para você virar um primário zero demora muito e o simples fato de ter um primário negativo alto muito abaixo do requerido para estabilizar a dívida a dívida sobe por definição em ter uma taxa de juros que é histórica brasileira voltando a subir em algum momento em relação ao crescimento econômico e a nossa taxa de juros historicamente acima do crescimento econômico você tem um aumento na dívida também na relação em cargo da dívida dividido pelo PIB aquela velha questãozinha da dinâmica da dívida então você vai ter um aumento da dívida naturalmente ao longo desse período de tempo até porque você não vai conseguir sair de menos 8, 9, 10% de déficit primário para zero de déficit primário no ano que vem você vai sair para 5, 4, 6% depois para 2, 3 ou seja lá para 2025 quem sabe com muita esforça a gente consegue ter um primário zero e ainda não é o primário requerido para estabilizar a dívida portanto a dívida seguiria crescendo um pouco mais então a situação não é necessariamente pelo gasto daí a sugestão do ministro Maíl ser muito oportuna eu gostaria de aproveitar esses momentos finais de ajudar a defendê-la de alguma forma não vejo por que não aumentar a líquida de imposto de renda pessoa física para 35% você tem uma líquida nova de 35% lembrando que a líquida de imposto de renda no Brasil ela é nominal não é efetiva uma líquida de imposto de renda de 35% quer dizer uma líquida efetiva sei lá na casa de 30 29% eu acho que isso ajuda a financiar e corroborando aí com essa agenda de pensar tributação mais para renda riqueza o pós pandemia é de profunda desigualdade social e de renda de agravamento da desigualdade social e de renda então é muito importante que a gente busque fontes de financiamento para subsidiar famílias mais vulneráveis que vão continuar com nível de desemprego muito alto provavelmente seguro desemprego deve subir o ano que vem de forma relevante no orçamento do ano que vem a bônus salarial deve subir de forma relevante no ano que vem além dos visuais gastos com folha de crescimento dos gastos com a previdência então nós vamos ter necessidade de buscar novas fontes de financiamento e buscar tributação nessa forma fundamental neste momento eu queria aproveitar agradecer aqui ao convite e dizer que eu acho que a principal saída do Brasil neste momento a gente não tem que é uma estratégia organizada de saída da pandemia infelizmente não temos porque temos instabilidade política nós temos um conflito muito grande entre o governo federal governos municipais estaduais entre os três poderes e numa situação como essa de guerra de luta contra uma pandemia era tudo que a gente não precisava ter infelizmente ainda não temos a saída mais importante neste momento para a saída da crise econômica mas no que se refere a assuntos ligados a fiscal eu gostaria muito muito de deixar aqui a lição do Maílson precisamos ancorar a dinâmica fiscal de longo prazo senão a gente vai ter um sério problema de crescimento ao longo dos próximos anos muito obrigado obrigado Márcio mais uma vez então Josué Daniel Mônica e terminamos com o Maílson para as considerações finais pode falar Josué o microfone está no mudo eu gostaria de agradecer o convite embora de certa forma seja anfitrião também eu sou da IF e bem volto a repetir o que eu falei no início talvez o Brasil esteja nos desafios mais complexos da sua história nos próximos meses nos próximos anos as dificuldades são enormes os problemas são enormes temos primeiro derrotar essa pandemia e derrotando que a gente não sabe ainda se é definitivo ou se é um vai e volta ainda tem o problema de um enorme de ajuste fiscal e de uma enorme desigualdade social para resolver então são muitos problemas muitas soluções e vamos vamos continuar vamos acompanhar para ver as novas informações e vamos continuar discutindo para chegar a melhor solução por intermédio dos debates inclusive por iniciativas como essas aqui que está sendo feita agora eu agradeço novamente de estar podendo participar com colegas foram exposições muito úteis da Mônica do ministro do Márcio obrigado a todos por esse evento Daniel eu queria só agradecer também como anfitrião eu fiquei muito feliz com vocês terem aceitado o convite para a gente é uma honra é um privilégio para a gente estar recebendo vocês e dessa forma dar uma contribuição para os debates é uma situação realmente muito crítica ninguém gostaria de estar passando acho que aí fica deixar uma contribuição e nada melhor do que com pessoas como vocês ajudando nas discussões muito obrigado obrigado Daniel passar para a Mônica agora e depois para o Maílson bom eu também queria agradecer acho que foi um debate muito enriquecedor deu para para a gente traçar eu acho com visões distintas mas em muitos pontos convergentes todos os desafios que a gente tem aí pela frente eu vou só fazer uma observação que o Márcio falou na pandemia temporária é um temporário longo Márcio é um temporário de alguns anos então só para só para terminar dizendo isso eu falei temporário sem saber qual era o temporário é um temporário que tende a ser médio prazo mas o enfim é só para agradecer agradecer a todos vocês e agradecer a oportunidade de estar aqui e de estar aqui conversando com todos espero que todos tenham uma boa tarde obrigado Mônica então passo a palavra para o ministro Maílson para considerações finais ora Felipe rapidamente como teve duas perguntas para mim eu queria responder rapidamente primeiro se é hora de lutar pela nova lei de finanças públicas infelizmente eu acho que não tem coisa mais importante que isso por exemplo autonomia formal do Banco Central a lei 4.320 é uma lei ultrapassada ela é uma das últimas leis do governo João Goulart portanto é uma lei com mais de 50 anos da época que ainda tinha essa aberração institucional que foi o orçamento monetário que era um orçamento paralelo ao orçamento da União a gente precisa modernizar a legislação de finanças públicas brasileira sobre a tributação de grandes fortunas eu acho que se justifica nessa circunstância eu queria fazer um comentário final ainda sobre o que falou o Márcio e a Mônica sobre reforma tributária eu estou entre o que acho que está chegada a hora de nós reduzirmos dramaticamente a regressividade do sistema tributário brasileiro e aumentar sua progressividade a ideia que eu defendi aqui de um esforço de guerra chamamos assim para lidar com o crescimento expressivo da dívida pública é a ideia de um esforço temporário não é no contexto de uma reforma tributária mas um conjunto de ações de natureza tributária para gerar um volume de recursos para gerar superar o primário e abater a dívida pública e claro eu me esqueci de mencionar essa tarefa é menos difícil quando se tem taxa de juros de 3% indo para 2,25% provavelmente é diferente de ter taxa de juros de 14,25% que era aquela que prevaleceu até 2016 eu termino agradecendo o convite Felipe foi uma honra eu quero usar a expressão da Mônica foi um debate enriquecedor eu aprendi muito e me foi dada a oportunidade de defender algumas ideias muito obrigado Maílson agradecer também da mesma forma a honra é nossa Mônica que é nossa conselheira o Márcio Roland professor da FGV Josué e Daniel que são nossos colegas eu acho que esses eventos que nós temos feito eles podem ajudar um pouco a pensar o futuro mais do que só pensar nas ações de combate à crise mas como nós vamos sair disso se eu pudesse fazer uma síntese eu acho que a ideia de começar a pensar mais fora da caixa para os instrumentos como conta única operações compromissadas e como a gente vai financiar a dívida e a outra ideia que é do lado da receita um aumento temporário de tributação com vistas a uma redução da regressividade também nesse período de saída da crise me parece que foi uma opinião aqui quase que consensual então eu só quero agradecer mais uma vez e dizer que foi muito bom para nós contar com vocês no dia 30 de maio a gente deve fazer o terceiro webinar já está confirmado com Afonso Celso Pastore ex-presidente do Banco Central e o senador Tasso Gereissati então é isso gente muito obrigado mais uma vez a todos obrigado 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 pessoal obrigado tchau 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 Obrigado.